Fala Família Liga, Igor falando, mais um dia de mercado e hoje eu trouxe para vocês alguns indicadores muito importantes mostrando o comportamento das baleias com essa recente queda que o Bitcoin teve e também um momento de escassez geral no mercado, geral nas exchanges em relação ao Bitcoin. Isso é muito positivo, eu vou mostrar para vocês, deixe seu like, ative a notificação e também não deixe de ver o nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo todos os dias por lá, não deixe de ver, o link está na descrição do vídeo. Passando rapidamente pelo gráfico semanal, a gente nota que realmente o bull market support band ele foi perdido, essas duas médias móveis principais que eu utilizo aqui para ver a tendência primária, digamos assim, do mercado, quando os preços estão acima dele é o principal suporte, como estamos abaixo, rompemos ele na semana passada vira a principal resistência. Devido a isso, então, hoje a gente tem o bull market support band aqui em torno de 28,500 e também 27,500 aqui, 27,700, que é a primeira e a segunda média móvel. Dessa forma, torna-se as principais resistências, vai ser muito importante a gente ver a primeira interação aqui dos preços com essas médias móveis. Se a gente puxar aqui o Racknash mensal, que é outra coisa que eu também sempre fico de olho, porque mudanças de cores aqui são muito importantes, podem mostrar aí uma reversão de um movimento que a gente vinha tendo, como a gente nota, a gente sobe desde o primeiro Racknash verde em janeiro desse ano e agosto está formando um Racknash vermelho. Então, muita atenção aqui, porque se realmente fechar assim, a gente pode ter um segundo semestre aí com quedas. Como vocês sabem, eu não acredito que a gente vai ver um novo fundo Bitcoin, falo isso desde o ano passado, eu acho que esse fundo já foi visto ciclicamente, se a gente pode falar dessa forma, com a teoria dos ciclos de 4 em 4 anos, esse fundo foi 15 mil dólares em novembro do ano passado. E até onde a gente pode ir? De repente, a gente belisca aqui a média que a gente pegou aqui também no Corona Crash, que foi aqui, proporcionalmente à média móvel de 300, o ponto mais baixo que o Bitcoin chegou a encostar, obviamente, antes do fundo que a gente fez no ano passado. Então, eu acredito que ela está por volta de 20 mil e 600 dólares, a gente tem também 20 mil como o topo de 2017. Então, quem sabe aí, num pior cenário, o Bitcoin vem aqui a 20 mil dólares. Mas, sinceramente, qualquer preço aí que a gente está vendo, essa é a minha opinião atual, eu mantenho o Dollar Cost Average por intensidade e me mantenho comprando bons ativos baratos, porque esse preço para mim já está excelente, seja de Bitcoin, seja de Ethereum, a própria Magic, também a Chainlink, que eu gosto bastante. São ativos que, lá na frente, a gente vai olhar para os preços atuais e não vai acreditar que a gente viveu tempos no mercado com esses preços aqui, desses principais ativos do mercado. Eu vou mostrar para vocês, em relação ao que eu falei no início do vídeo, então vamos começar aqui. Se você não me segue no Twitter, segue lá, Igor M. Tais. Vamos começar aqui, em relação às baleias, uma possível compra das baleias nessa queda que a gente teve recente no Bitcoin. Aqui a gente tem o número de endereços com mil ou mais Bitcoins, então, realmente, um número que é muito expressivo, um número representando carteiras de baleias, porque para você ter mais de mil Bitcoins, você é uma baleia nesse mercado. E a gente nota que, desde 19 de agosto, o número de carteiras com mil ou mais Bitcoins tem subido, mostrando realmente como surgem novas baleias, digamos assim, nesse mercado, podendo indicar, então, que realmente muitas carteiras relevantes compraram essa queda que a gente teve recente do Bitcoin. Outra coisa interessante é ver que Bitcoin dentro das exchanges está no menor nível desde 2017. Vocês notam que só 5,8% de toda oferta de Bitcoin está dentro das exchanges. Isso aí, gente, é uma escassez muito grande e muito relevante, porque na exchange é que a gente tem a liquidez imediata, é onde a gente mede, digamos assim, o preço em dólar do Bitcoin. Então, quanto menos Bitcoin tem dentro das exchanges, menor é a oferta. A hora que essa demanda chegar no mercado, a gente ter estabilização dos juros dos Estados Unidos, ano que vem, quem sabe, começar a baixar os juros dos Estados Unidos, as pessoas voltarem para a renda variável, que é um movimento que a gente está vendo no Brasil. O Brasil, por exemplo, se antecipou essa subida de juros, e dessa forma a gente começou o quê? Desde a última reunião que a gente teve no Copom, o Banco Central começou a baixar os juros, a gente baixou a Selic em 0,5. Dessa forma, o que a gente viu na Bolsa de Valores, nos fundos imobiliários, nas ações? A gente está vendo tudo subir. Você pega os fundos imobiliários do ano passado para cá, subiram muito. O que é isso, de uma forma geral? Simplesmente, as pessoas estão começando a perceber que a Selic vai baixar. Essa realidade de uma Selic a 13,75 não existe mais. A Selic tende a baixar para 9, 10, 8, no médio prazo. Então não adianta ficar comprado em CDI e aí todo mundo faz o quê? Faz esse movimento de manada. Agora todo mundo vai querer voltar para a Bolsa, para os fundos imobiliários. Infelizmente, ou felizmente, porque é isso que gera as oportunidades, o ser humano funciona dessa forma. Então a gente já está vendo isso aqui no Brasil. E o Brasil está com esse movimento antecipado. É questão de tempo para os Estados Unidos terem esse movimento que a gente está tendo agora no Brasil. E aí vai acontecer a mesma coisa. As pessoas vão querer voltar para a Bolsa, vão querer voltar para os ativos de risco e obviamente que o Bitcoin se encaixa nessa classificação, se encaixa nessa possibilidade. É óbvio que a adoção é contínua, a gente tem que ficar acompanhando isso, mas a gente sabe que a adoção é contínua, ela está contínua. Então quando essa demanda chegar no mercado, para mim a gente vai ter um choque de oferta explosivo. Até porque está tudo culminando para ser ao mesmo tempo. Então aqui a gente viu, só para fechar esse assunto, mas aqui a gente está vendo o menor nível desde 2017 de Bitcoin as exchanges. Mas está tudo, voltando agora, culminando para ser ao mesmo tempo. Tudo programado, digamos assim, para acontecer mais ou menos da mesma forma. Que é o quê? O juro dos Estados Unidos começar a baixar e o que a gente vai ter no Bitcoin ano que vem? O halving. Então a gente tem aqui 83% do caminho percorrido para o próximo halving. E dessa forma, imagina, mais ou menos em abril do ano que vem, acontece o halving. Depois os Estados Unidos começam o quê? A baixar os juros. Então vai tudo acontecer no mesmo tempo. Vai tudo acontecer ali junto. Então imagina o que isso pode fazer com a equação oferta e demanda no mercado. Vai ter o halving, os juros dos Estados Unidos vão começar a baixar, as pessoas vão começar a olhar de novo com os bons olhos para a renda variável. E dessa forma, o que vocês acham que vai acontecer? Até porque ciclicamente a gente sabe aqui, aqui está o ciclo de 4 em 4 anos, a gente tem aqui a vela anual do Bitcoin, onde teve o bear market, tem aqui esse ano de transição, e os dois próximos anos, mas principalmente para mim 2025, que vai ser aqui o que foi 2021, e também o que foi 2017, 2013, é onde realmente as coisas vão ficar explosivas. Quem viveu 2021 sabe o que eu estou falando. Eu não nem gosto de ficar falando muito disso, porque deixa todo mundo eufórico, ai meu Deus, vou dar ruim. Não, calma, tenha paciência. Passado não é garantia de futuro, mas é óbvio que se a história voltar a rimar, a gente vai ser muito feliz nesse mercado, e vai dar grátis a Deus por estar vivendo tempos como o de hoje. Para fechar, está rolando uma promoção da Bybit Família, que é a nossa parceira aqui no canal. Abriu conta pelo nosso link, que está na descrição do vídeo. você ganha 15% de desconto nas corretagens. Não deixa de ver, o link está na descrição do vídeo. Por hoje é isso, mantenha-se firme. Quem está plantando hoje vai colher, e vai colher muito no futuro. É isso, família. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço para fechar nosso conselheiro financeiro, e nem estou aqui para fazer o seu estágio Bitcoin. A vida é o que eu sou o negócio de Bitcoin. Um azar e seu nome, eu estou do VotvG. Até amanhã.